A vida do imigrante tantos sacrifícios tem Trabalhando tão distante da gente que lhe quer bem Vou-me embora, vou partir para um país distante Vou para a França trabalhar e sou português imigrante Não há pena chorar, sou português imigrante E vou para a França trabalhar Desejado amor severo onde a pena mais aumenta Se é no peito de quem fica o velo, de quem se ausente Vou-me embora, vou partir para um país distante Vou para a França trabalhar e sou português imigrante Não há pena chorar, sou português imigrante E vou para a França trabalhar